Bom dia, galera. Boa noite, galera. Bom dia aí, quem tá no Brasil. A gente vai fazer uma pescaria de robalo. O Wilson já tá lá embaixo. Desci minhas coisas aqui. Olha lá. O bichão tá lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Escada. Vamos lá. Já chegou tarde, o moleque vai fazer prova hoje. Vamos lá. Olha. Tá calma a água, né? Tá calma. Isso tá bom, cara. Tá tão frio hoje, né? Não tá, não. Tá bom, velho. Tá saindo robalo? O balo hoje não tá saindo por enquanto, cara. É. O Chimis tá lá no Cloday, né? Ele tá lá. Ele já pegou uns três lá já. Eita, ele já pegou. Ai, tá. Falou que tu tá lotado lá. Tá é? Pasado. Vamos lá, vamos lá. Eu só vou abrir aqui Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Olha lá o bichão, olha lá o bichão. Isso! Estou pegando. O bicho enrolou tudo. Ah, velho. É só tirar o anel primeiro. É só tirar o anel primeiro. Tirou. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Pegou a estrema. Ah, velho. 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 vai bater mais assim olha tá pega chão grande pode deixar ai na bolsa né tá legal essa caramba ae ae vai pegar mais opa o que que é olha lá começou caçar agora pensei que era um é borá é borá bicho aaa sabe o que ta pulando ali é borá não sei hein menino se assar tudo hein e veio na isca cara ai caramba agora eu